Olá, muito boa noite pra todo mundo. Depois de escolher uma clareira lindeira da estrada boiadeira e de arriar tralhas, bruacas e cangalhas pra arma-rancharia, a comitiva viajadeira do Terra Viva Db.O. na TV aproveita esta parada pra pegar na empreitada de fazer a contação das novidades arrecadadas no sertão, começando esta função com a apresentação da prosa brindeira do dia. Seja qual for o mercado e o produto considerado, se o preço está muito caro, o comprador fica vasqueiro e raro, né? Mas tendo desconto, o resultado certo é o aumento da demanda e do movimento no ponto de venda. Pois esta verdade comercial universal ficou comprovada mais uma vez na terça-feira passada, dia 4 de julho, quando foi realizado o primeiro leilão deste mês presente na plataforma GDT, a Global Daily Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa internacional de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que o valor médio dos produtos comercializados ficou em 3.334 dólares por tonelada, o que representou uma queda de 3,3% em relação ao último pregão, que tinha sido acontecido duas semanas antes, no dia 20 de junho. Desta vez, todos os derivados apresentados pra venda andaram no rumo de ribanceira abaixo, sendo que o tombo mais dolorido foi da manteiga, que caiu 10,3% pra 4.842 dólares por tonelada. O leite em pó desnatado teve um despencamento de 6%, voltando pra 2.525 dólares, enquanto o leite em pó integral, que é o produto mais negociado na GDT, ficou 0,4% mais barato, saindo a 3.149 dólares. Por outro lado, repare a companheira fazendeira que o volume de derivados vendidos agora pulou pra 24.837 toneladas, com um fortíssimo aumento de 21,9%. E na opinião dos especialistas do setor, a explicação é justamente a queda da cotação na comparação com o leilão anterior. Ao mesmo tempo, os contratos pra entrega futura na Bolsa de Mercadorias da Nova Zelândia, o país que é o maior exportador mundial de leite e derivados, e onde fica a sede da Fonterra, a cooperativa que promove os leilões da GDT, apresentaram novas quedas neste começo do mês, por conta da previsão de encurtamento da demanda, especialmente por parte da China, que, por sua vez, vem a ser o maior importador do setor. Falando assim no geral, com o resultado deste último pregão, os preços devem continuar enfraquecidos nos países produtores, incluindo os do Mercosul, onde a Argentina e Uruguai são os ponteiros. Pra nós aqui do Brasil, isso quer dizer que, mesmo com o crescimento da produção interna e com o consumo raquítico e desmilinguido, o nosso mercado caseiro vai continuar padecendo debaixo da forte concorrência dos produtos estrangeiros. Com a boiada avançando no eito e vencendo o chão na estrada, e com a pionada no jeito e na condição de continuar a marcha na mesma toada, a gente pega agora na recitação das notícias a respeito do mercado do boi magro e da reposição. Após altas na semana retrasada, em São Paulo, o volume de negociações e os preços estão estáveis. O bezerro de desmama está sendo negociado a R$ 1.945,00 por cabeça. O bezerro de ano a R$ 2.360,00. O garrote a R$ 2.800,00. E o boi magro a R$ 3.270,00 também por cabeça. Já as fêmeas tiveram alta nas categorias mais leves. A bezerra de desmama está sendo negociada a R$ 1.480,00 por cabeça. A bezerra de ano a R$ 1.700,00. A cotação da novilha está estável a R$ 1.900,00 por cabeça. E a cotação da vaca magra caiu para R$ 2.280,00 por cabeça. Mas o destaque vai para a relação de troca no Paraná. No estado, o recriador consegue comprar mais bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas em relação ao mês anterior. A relação de troca melhorou para todas as categorias no estado. Atualmente, é possível comprar 2,26 bezerros de desmama, 1,87 bezerro de ano, 1,62 garrote e 1,38 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, na comparação feita mês a mês. A gente vai fazer aqui um intervalo ligeiro e se o companheiro quiser levantar da rede e aproveitar para matar a sede, dá tempo, mas carece de correr para não perder o recomeço da função. Estamos de volta e com a boiada já marchando de novo na estrada e levantando o poeirão, a gente vai dando continuação na nossa função noticiarista e novidadeira, pedindo especial atenção dos companheiros e companheiras fazendeiros para a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genéticas do Brasil. Confira! Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. Você sabe como identificar o potencial genético do seu rebanho de forma precisa e confiável? É isso que vamos descobrir no programa de hoje, com a ajuda do nosso gerente de leite importado, Fábio Fogaça. Fábio, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer é meu. Eu gostaria de hoje conversar com o pessoal um pouco mais a respeito do que é o nosso programa Alta Gen, na verdade, a ferramenta Alta Gen. E Fábio, quando a gente fala em progresso genético, quando é que a gente consegue ver o resultado desse melhoramento? Bom, a questão do melhoramento genético é algo de mais longo prazo. O pessoal esquece isso e muitas vezes a ansiedade não consegue deixá-los avaliar corretamente. Então, pra resumir o processo, a gente tem que lembrar que uma vez que a vaca foi inseminada, ela vai ter em torno de nove meses de gestação. Depois de nove meses vai nascer um abzerro. Depois de nove meses nós temos a abzerra nascendo. Essa abzerra vai ser trabalhada, criada, é claro. E quando ela tiver em torno de 13 a 14 meses, aí sim ela vai ser inseminada. No caso agora, a filha daquela vaca que a gente começou aqui o nosso ciclo. Beleza. Depois ela vai ter mais um período de gestação. Então, nós temos mais nove outros meses pra ela atingir o primeiro parto dela. Consequentemente, depois que ela tiver esse parto, ela vai ter em torno de 10 a 12 meses de lactação, produzindo leite. Só aí é que a gente vai conseguir avaliar várias das características as quais nós conseguimos olhar numa informação de méritos genéticos de um touro e avaliar se o resultado foi favorável. E sempre lembrando, o resultado tem que ser avaliado na população e não em indivíduos. Resumindo todo esse ciclo que eu comentei com vocês, nós vamos precisar aí de em torno de três anos e meio a quatro anos pra conseguir fazer essa avaliação, pra conseguir enxergar o resultado do progresso genético. Algo que foi feito lá atrás, há três anos e meio, quatro anos. Então, normalmente, a gente costuma dizer na alta que o futuro do rebanho, de todo cliente, de todo rebanho, está dentro de um botijão de nitrogênio, que são os touros que foram selecionados pra ser usado naquelas fêmeas dentro de uma determinada população, dentro de um rebanho, de uma fazenda que seja. E o que um teste genômico nos possibilita dentro de um rebanho? Quais são os benefícios? No caso, o que a gente diria, fortalezas aí, ele vai nos trazer a questão da precisão, a questão da acurácia, ele nos traz uma maior confiabilidade pra tomar decisões na seleção, no trabalho de seleção genética, ranquear os animais ou classificar, ou distribuir dentro da população com mais confiança, com mais precisão, melhorar a eficiência e a lucratividade através da identificação mais correta, da seleção e até mesmo da multiplicação das melhores ou das excelentes, das muito boas, ao invés de fazer de uma maneira generalizada, porque a gente tem como identificar quem são as excelentes, as melhores ou as medianas e assim por diante, até mesmo as inferiores, através dessa informação que tem tanta confiabilidade, como eu disse. O quarto ponto aí seria a verificação e a correção dos pais, caso, muitas vezes, pode ocorrer erro de comunicação ou de levar informação e se acha que uma determinada bezerra é filha de um touro e, às vezes, pode acontecer que ela não seja. Mas isso daí só vai saber se for feito o teste genômico, porque uma das informações que o teste genômico traz é essa questão de verificar e corrigir os pais, caso tenha algum erro no processo. Então, a gente vai estar não somente buscando ter uma informação mais precisa de quem realmente são os pais, ou que sejam os animais anteriores, de gerações anteriores, principalmente pelo lado paterno. Então, favorece o gerenciamento e também favorece o controle da endogamia por essa assertividade que a gente tem mais certeira na questão de quem é quem no grau de parentesco. Gerenciar, outro ponto seria a gente gerenciar o risco através de acasalamento mais seletivo, evitando doenças genéticas que podem ocorrer em grau bem pequeno, às vezes de uma casa depois da vírgula percentualmente falando, mas que podem ocorrer, e também a defesa de aplótipos indesejados. E eu resumiria isso tudo como é um investimento único, um investimento que é feito pela vida inteira daquela fêmea, que você mantenha ela no rebanho, ou que você, de repente, a comercialize, que outro produtor de leite a obtenha, você pode entregar essa informação para ele, e ela vai ser sempre sendo atualizada na vida inteira do animal. Então, é um investimento para saber qual que é a genética daquela determinada fêmea, a qual tem uma vida longa essa informação. O teste genômico é como se fosse uma fotografia da genética de cada um dos animais, genética essa que varia muito entre um animal e outro, e a gente tem condição de ver com uma boa nitidez quando é feito o teste genômico. A média de parentesos que eu comentei há pouco tempo atrás, ela nos dá aí uma foto, vamos dizer assim, com 35, em torno de 30, 35% de foco. Então, tem muita coisa que a gente não vai ter tanta certeza e não vai conseguir enxergar bem. Quando a gente tem o teste genômico, a gente está trabalhando com 80% de foco. Ou seja, a nossa visão da genética, a mais precisa, a mais verdadeira que a gente pode ter, é através do teste genômico que tem essa fotografia mais bem focada e a gente consegue interpretar com mais precisão. Fábio, você conversa com muitos produtores, visita muitas fazendas, clientes da Alta, e eu queria que você trouxesse para a gente aqui como que esses produtores têm trabalhado com a utilização do AltaGem. Normalmente, os produtores têm utilizado para corrigir, como eu disse agora há pouco, erros no pedigree, na genealogia de cada uma das fêmeas, no caso, buscar reduzir a endogamia, manejar a reposição das novilhas ou das fêmeas mais jovens de uma maneira mais precisa e mais proporcional àquilo que ele está buscando, gerar mais fêmeas de reposição que sejam geneticamente superiores, mas com algo mais definitivamente, que a gente pode dizer, superiores geneticamente. O teste genômico nada mais é do que o terceiro passo do processo. Ele nos auxilia nesse terceiro passo de construir um melhor rebanho. É onde a gente tem condição de classificar com mais precisão as fêmeas dentro de um rebanho. Você podia trazer para a gente aí, Fábio, alguns exemplos de diferentes estratégias de seleção? São muitas variáveis para a gente dizer, o certo é fazer assim, assim e assado. Não é algo engessado. Isso vai depender muito das estratégias que estão se buscando de multiplicar as fêmeas de um rebanho, buscando as gerações seguintes. Então, como um exemplo, através do teste genômico, você descartar novilhas mais inferiores na questão de mérito genético, de valores genéticos. usar semissexado, talvez, nas melhores novilhas e nas novilhas mediana semiconvencional e nas inferiores, às vezes, talvez, usar como receptora. A gente também pode utilizar, buscar as fêmeas de elite, aquelas que são as 5% melhores do rebanho, para reproduzir de uma maneira mais rápida, através de ferramentas como a transferência de embrião, a FIV, né? Aquelas com valores genéticos, com méritos genéticos, que são muito inferiores àquilo que se busca, baseado no plano genético, usar como receptora. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Fábio. E se você que nos acompanha quiser continuar muito bem informado, eu te convido para nos acompanhar nas redes sociais, arroba Alta Brasil Oficial. E, claro, se você quiser potencializar o progresso genético dentro do seu rebanho, entre em contato com um de nossos representantes. Os contatos já estão aparecendo na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima! Faltando ainda duas léguas e meia para chegar no sítio da Candeia, a gente aproveita esta ribeira onde o Rio faz um remanço para dar um descanso para a tropa boiadeira e retoma a marcha estradeira em instantes, quando então será feita a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O calendário está nos dias do pagamento do salário ao trabalhador empregado e o açougueiro, depois de reforçar o estoque de mercadoria na Câmara Fria, agora está de braços abertos na porta do seu estabelecimento, esperando o aumento do movimento e a volta da sua freguesia. E especialmente para quem ainda tem gado engordado e está na intenção de apresentar logo essa boiada no mercado, a gente anuncia a apresentação do levantamento feito a respeito do movimento registrado na comercialização do boi gordo e da evolução da sua cotação. A acerração e o frio que estão vindo todo dia lá do Baixinho do Rio estão servindo para fazer a recordação de que a gente está na época de seca e na maior parte do Brasil a estiagem fez rasoura na pastagem que agora já está seca e esturricada. Logicamente que, por causa disso, a oferta de boiada terminada está cada vez mais apertada e o comprador de gado, para não deixar o seu patrão sem mercadoria, parou de querer dar demonstração de valentia, além de ter sido obrigado a melhorar o preço, mas assim mesmo está tendo de correr o trecho de ida e de volta para conseguir encher um caminhão. E repara aqui o companheiro fazendeiro que um dos resultados desta carestia de boi foi que no mercado de carne com osso no atacado, nos últimos sete dias contados desta segunda-feira para trás, a carcaça casada de macho inteiro teve uma alta de 3,6%, sendo negociada a R$ 15,19 o quilo aqui na Praça Paulista. O caso agora é esperar para ver o que é que vai acontecer com o consumo, que deve apresentar alguma melhora considerando o avançamento do calendário e o pagamento de salário ao trabalhador empregado. Já a respeito da exportação, depois do excelente resultado do mês passado, que foi o melhor junho da história do setor, a previsão é de um crescimento ainda maior daqui para frente, por conta principalmente do aumento da forma de carne bovina da China. O problema é que o valor do produto brasileiro lá no estrangeiro está sofrendo um forte despencamento, sendo que no fechamento do primeiro semestre deste 2023 que está em andamento, o faturamento dos exportadores teve uma queda de 22,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Pois então, passando o traço e fechando a conta desta segunda-feira abrideira da segunda semana do presente mês de julho, a gente registra que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E mais uma vez, o pecuarista levou vantagem na negociação, porque em todas estas praças a rouba subiu. A lista foi encabeçada agora pelo Espírito Santo, onde a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 202,00, e a vaca para R$ 192,00, para pagamento a prazo e já livre do fundo rural. Aumentou tudo também no norte das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 216,50 e a fêmea a R$ 207,00. No Triângulo Mineiro, o boi avançou para R$ 221,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho também já está valendo R$ 221,50, enquanto a fêmea foi levantada para R$ 207,00. No sul do estado, a vaca melhorou para R$ 202,00. No sul-deste da Rondônia, o boi passou para R$ 207,00. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o comprador já está pagando, sem reclamar, R$ 212,00 pelo macho e R$ 192,00 pela fêmea. No norte matogrossense, a vaca pulou também para R$ 192,00. No oeste do Maranhão, o boi já não sai mais por menos do que R$ 207,00. No sul do Tocantins, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho, pelo menos R$ 207,00. E pela fêmea, R$ 192,00. E no norte tocantinense, o boi foi promovido para R$ 212,00. O meu ranchinho berachão foi levantado com paixão, barro amassado e amor, na ribeira de um regato em flor, de águas cristalinas, que vem da cascata ali na borda da mata, e corta as campinas, caindo aqui e ali em cachoeiras ligeiras. É morada de caipira e luxo não tem, nem a comodidade das casas da cidade. Mas para mim e para a Jandira, que aceitou dividir comigo a lida e a vida, tem encanto suficiente para ser um recanto de felicidade, para a gente plantar esperança e criar um bando de criança. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão escutando a nossa palação tem gosto de escutar esse palavreado acaipirado que a gente usa nessas prozinhas recitadas aqui no programa, também vão apreciar e se regalar com a leitura dos quatro livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que já encantaram companheiros boiadeiros ou não do Brasil inteiro, falando da beleza que isso obeja na lida e na nossa vida sertaneja. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo os quatro volumes da coleção inteira, pode me chamar no meu telefone particular, que eu vou atender com a maior satisfação. O número é 11-98-224-1807. Repetindo, 11-98-224-1807. Outro jeito de falar comigo é mandar um e-mail para sidneymaster.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Levando já uma ponta de saudade do povo desta freguesia e da nossa amizade, a comitiva já anuncia a despedida, mas deixa prometida a volta do Terra Viva, DBO na TV, para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista, então. Um abraço para todo mundo e até a vista, então.